Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo aqui pessoal, novas informações diretamente de Brasília, vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube, link do canal oficial vai estar logo na descrição, pessoal já vou pedindo que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma, só lembrando a todos vocês pessoal que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo relacionado à política chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador e comentem aí pessoal, de qual cidade vocês estão nos assistindo que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência pessoal, manifestação que parou o Brasil, manifestação de ontem, repercussão mundial agora bora aqui com comentários do Gazeta do Povo O ex-presidente Jair Bolsonaro são governadores nós temos um print na tela aí de alguns que estavam presentes ali é um print do Jorginho Mello, governador de Santa Catarina onde ele diz, lealdade não é sobre fazer barulho, é sobre dar apoio estar junto em todos os momentos paulistas estamos chegando, isso aí obviamente antes da manifestação pacífica de ontem Cris, muitos governadores, muitos parlamentares fizeram parte dessa manifestação todos juntos com o Bolsonaro, a gente sabe ele teve uma base muito firme durante esses quatro anos e muitos que saíram pela porta dos fundos ali para se aliar ao governo atual já estão querendo voltar, né Cris? Sim, eu acho bem importante a gente olhar para essa foto porque Bolsonaro quando convocou a manifestação disse que nesse momento de Brasil o Brasil precisava ter uma foto a gente sabia muito bem o que ele significava o que ele queria dizer, mas era uma foto da realidade, do desejo da população a gente queria ter o ex-presidente Bolsonaro e nós que fomos na Paulista, obviamente, e nós cobrindo a manifestação também temos esse desejo de ter uma foto da quantidade de defensores da democracia de fato não aqueles que defendem, entre aspas, a democracia numa cartinha que está lá, né? Todos os assinantes daquela cartinha da democracia estão fingindo que não assinaram agora que ficou muito feio, né? O defensor deles virou ditador virou amante de ditadores declarou escancaradamente, sem vergonha nenhuma o seu antissemitismo, o seu racismo porque ele quer cair no colo das maiores ditaduras do mundo e precisa romper contratos que o Brasil tem da época em que ainda era uma democracia com o governo de Israel, por exemplo então a gente entende muito bem a estratégia política que está por trás de cada declaração do Lule desse desgoverno que a gente está tendo, infelizmente, no Brasil e aqui a gente começa a analisar a foto desse almoço no Palácio dos Bandeirantes em que estão Tarcísio Gomes de Freitas governador de São Paulo Jorginho Melo governador de Santa Catarina o ex-presidente Bolsonaro Romeu Zema e aqui junto na foto aparece Rogério Marinho mas poderia estar também nesse almoço Ronaldo Caiado, governador de Goiás e Cláudio Castro, governador do Rio que também estiveram presentes na manifestação declarando apoio então Jorginho Melo de Santa Catarina Zema Tarcísio Cláudio Castro e Caiado formaram um pentágono aqui bem forte sul e sudeste bem forte uma parte do sul uma parte do sudeste bem forte com e centro-oeste também aliás Bolsonaro e o Rogério Marinho aqui representando os senadores foram muitos senadores também que vieram a São Paulo para prestar apoio à defesa da democracia ao nosso direito pelas nossas liberdades respeitadas ao nosso direito ao Estado de direito a juízes respeitam as leis e não inventam leis para perseguir quem eles querem é isso que está sendo dito nessas várias fotografias que foram captadas ontem e os deputados então nem se fala né Guilherme vou deixar o Serrão e o Marco aproveitar os minutinhos finais aqui para avaliar mas quando a gente vê deputados do novo que em determinados momentos do governo Bolsonaro foram muito críticos ao presidente Bolsonaro então o presidente Bolsonaro a figura de Bolsonaro algumas das medidas do governo Bolsonaro e agora estavam lá fizeram questão de estar em cima do caminhão porque são pró-democracia são pelo Estado democrático de direito e não pelo Estado de exceção que foi implantado no Brasil e também deputados de alguns partidos ali do Centrão que a gente sabe que é fisiológico isso pode representar uma reviravolta dos ânimos do legislativo em relação ao governo Lula Serrão é um dia para entrar na história né tantos parlamentares unidos ali além é óbvio da quantidade de pessoas que estavam na Paulista mas de certa forma a gente vê que o Bolsonaro e a direita estão mais vivas do que nunca apesar das narrativas sempre criadas para derrubá-lo e derrubá-lo também derrubar também tudo que ele fez mas parece que agora o Congresso tenta se reunir novamente com essa força que é o Jair Bolsonaro É a oposição deu sinal de vida deu sinal de que ela tem condição de fazer oposição agora é importante ficar bem claro o sistema de poder no Brasil não pretende recuar um milímetro sequer do seu modo de atuação então tem que ficar muito claro isso para a oposição ou se tem uma pauta única ou se cria uma coesão política de verdade como tem pregado o Marco Antônio Costa ou não vai adiantar nada no fim das contas haverá uma derrota violenta e fragorosa daqueles que hoje são patriotas de direita e conservadores o sistema não está para brincadeira não vai parar com o seu modelo de atuação então cabe à oposição agir politicamente ou o Senado começa a fazer política de verdade ou a vaca vai para o brejo inteiramente ela já está com uma patinha lá falta o corpo inteiro verdade Serrão e a gente tem visto Marco tantos parlamentares aí discursando mesmo após esse evento ontem você teve também oportunidades também com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e tantos outros parlamentares ali o Zucco também que esteve presente muita gente que está de fato imbuída nesse eu acho que nesse recomeço como você usou é um momento de partida novamente mas a gente vê que parece que dessa vez aquele choro não existe mais está todo mundo engajado de fato né meu amigo é isso tem que trocar o choro pelo pedido de cassação do Pacheco tem que trocar a desesperança pela pressão junto ao Centrão com o Arthur Lira se o Arthur Lira não colocar a CPI da Buja Autoridade é cassação do Arthur Lira a gente tem que começar a ser protagonista da nossa história é é uma briga pela liberdade aqui a gente tem que libertar o Brasil da supremo ditadura da supremocracia que tal é e essa luta vai continuar eles não conseguem prender milhões de pessoas mas eles conseguem intimidar a questão é o povo vai deixar ser intimidado a resposta a gente viu ontem eu espero que a gente não deixe a pressão popular esmorecer porque ela existe ela existe o chamamento foi feito e pode ser feito várias outras vezes a gente só precisa organizar e não pode parar se a gente não parar a gente vai ver o sistema tentando se recalibrar até o Arthur Lira e o Pacheco essas duas senhoras do sistema elas tem aí uma eu falei senhoras de programa para ficar um pouquinho mais educado eles morrem de medo da pressão popular porque com ela vem muita coisa vem muita coisa vem uma investigação da vida do cara vem o dossiê eles são reféns do dossiê do Supremo dane-se eu não estou nem aí vamos achar um dossiê outro que esse cara tem o que esse cara tem de errado na vida dele vamos buscar vamos jogar no ventilador vamos usar para pressionar porque o cara é um prevaricador da mesma forma que o Lira é um prevaricador se não colocar CPI da buja autoridade porque esses vazamentos que aconteceram seletivos que acontecem o tempo todo do Silas Malafaia isso é criminoso isso é criminoso feito com o único propósito calar a boca do Silas e ele não vai calar a boca não ele não vai calar a boca não por isso que eu falo não podemos parar a gente tem que lutar contra os criminosos que estão hoje no poder para colocá-los no banco dos réus isso aí não podemos esmorecer de forma alguma por isso que a gente te convida sempre a assinar a Gazeta do Povo 1,90 por mês nos primeiros dois meses você tem acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo pode cancelar a hora que você quiser mas como a gente sempre fala aqui a gente duvida que você vai fazer isso porque é conteúdo de primeira qualidade se você não conhece a Gazeta do Povo a Maria vai colocar um vídeo para você conhecer Lula tomou o poder dele mas ele continua popular e isso é um fenômeno político raro na América Latina em geral quem deixa o poder é rei morto rei posto Jair Bolsonaro não ele continua com altíssima popularidade e ontem ele fez um discurso muito equilibrado e defendendo algo muito importante um dos pontos mais importantes do discurso dele foi a importância da pacificação desse país o lado de cá segundo Bolsonaro está afim de colaborar com essa pacificação ele pediu que o outro lado também faça o mesmo e a pacificação passaria por quê? passaria por uma anistia a tudo que está sendo agora alvo de perseguição incluindo ele logicamente ele e a família dele estão sendo claros alvos de perseguição conservadores direita quem se oponha ao sistema de maneira mais sistemática está sendo alvo de perseguição então isso não ajuda a construir um país política não se faz com ódio política se faz com diálogo mas sobretudo divergência política não é concordância com tudo política não é necessariamente a questão do consenso consenso é algo muito complexo que não pode ser tratado com a simplicidade que alguns querem tratar pensamento único é que tem que valer então pensamento único é consenso não não é isso o que você tem que ter aqui no Brasil é a possibilidade de chegar a termos comuns mas a divergência tem que ocorrer ela faz parte da política agora quando o sistema de poder utiliza sua máquina juristocrática para impedir o livre debate para perseguir aqueles que seriam adversários políticos aceitando a queixinha do outro lado então isso é a morte da política e ontem na Avenida Paulista a gente teve exatamente o contrário o renascimento da política com a sua manifestação mais legítima que é o povo na rua o povo protestando o povo estando ali para pacificamente pacificamente esse é o advérbio fundamental mostrar a sua insatisfação com o que está errado e pedindo para que ocorra mudanças pessoas que estavam ali a maioria estava comprometida com algo muito importante que muita gente da esquerda não gosta Deus você sabe o que é Deus você acredita em Deus a maioria acredita a maioria estava ali em nome de Deus isso aí Serrão a gente te convida a dar o like comentar e compartilhar aqui o nosso querido sem rodeios é claro se tornar um assinante da Gazeta do Povo nesse dia que nós estamos falando sobre a manifestação do 25 de fevereiro ontem e domingo lá na Avenida Paulista em São Paulo Serrão falou da parte política tivemos diversos parlamentares inclusive da base aliada do governo federal lá presentes e gente que nem sempre está com o Bolsonaro ou esteve com o Bolsonaro nos quatro anos da presidência como o caso por exemplo do Partido Novo o Serrão tocou no assunto dos discursos Marco eu também chamo um pouco dos discursos mas também da parte política nós tivemos ali o discurso do Nicolas Ferreira da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é claro também do ex-presidente Jair Bolsonaro mas tivemos a participação maciça de parlamentares que obviamente vão incomodar ainda mais o governo federal e o presidente Lula né Marco boa tarde meu amigo boa tarde Guilherme boa tarde Cris um beijo para Cris para o Serrão para a audiência incrível maravilhosa que sempre acompanha a gente aqui no Sem Rodeios e dizer que primeiro que nem a Cris e o Serrão eu me senti abraçado por todo mundo lá existe um carinho da audiência que é no final do dia o que move a gente a continuar trabalhando e se colocando nessa linha de frente é muito bonito olhar para todo o fenômeno que foi ontem um fenômeno de expressão popular como nunca antes na história desse país muita gente na rua várias bandeiras de Israel várias pessoas irmanadas pensando em família pensando em liberdade e todos contra a expressão máxima de autoritarismo e de uma postura antidemocrática que nós temos e vemos hoje aqui no Brasil que é o Supremo o Lula ele é uma figura que denota ojeriza que denota aquele nojo que é pelas falas e pelas ações é o cara que é pró-ramaz é o cara negacionista do holocausto é o cara que apoia grupo terrorista aqui no Brasil o MST mas o que juntava aquelas pessoas lá era muito mais do que um centímetro é isso aí pessoal grande manifestação quase um milhão de pessoas a estimativa ainda não tem não se tem o cálculo correto de quantas pessoas estavam na Paulista mas beira um milhão ali de pessoas estava lotadíssima não tinha espaço para praticamente nada não era nem horário da manifestação né pessoal quando se deu meio dia já as pessoas não conseguiam nem andar direito ali estava lotado de pessoas né é isso que é políticos corretos fazem eles arrastam multidões as pessoas corretas elas vão atrás de pessoas corretas pessoas que são corretas não querem andar com pessoas desonestas como é o atual governo como foi provado do atual governo né foi ali teve aquela aquela camaradagem ali né de tirar totalmente as investigações que se baseavam em cima do Lula mas quem sabe sabe pessoal a população não tem amnésia não esquece e aí entrou esse governo correto e deu no que deu paulista lotadíssima e eu tenho certeza que se Bolsonaro fazer pedir pra fazer mais uma manifestação vai lotar do mesmo jeito porque Bolsonaro foi um dos presidentes mais corretos que teve no Brasil pra você ter ideia é o único presidente que não foi investigado por corrupção mas inventaram tanta investigação pro Bolsonaro pra queimar a ficha dele mas o nome político do Bolsonaro é muito forte né pessoal pra vocês terem ideia ele está sendo investigado né ele ia depor né não sei houve o depoimento também por conta que ele estava oportunando uma baleia né a PF como sempre ali subordinados aos ministros foi lá pedir depoimento por conta de uma baleia né o único presidente no mundo eu acho a ser investigado por conta que estava oportunando uma baleia mas é isso pessoal a Tana Paulista quase um milhão de pessoas mostrou demonstrou a força da direita no Brasil que que está ficando cada vez mais forte as pessoas de direita não se iludam não iludem com esse atual governo sabem o que esse atual governo já fez para o Brasil né nos primeiros mandatos na Dilma na época da Dilma também então assim as pessoas corretíssimas estavam lá na Paulista ontem é isso aí pessoal agradeço a vocês pela companhia já peço que se inscrevam no canal ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like vai nos ajudar muito desde já agradeço valeu e se inscreva no canal